Pessoal, eu, Xande Esdras, estamos aqui, os Reis da Simpatia, Móveis Colônia de Cajú, estamos aqui para convidar vocês para os próximos shows, matar a saudade, muito tempo que a gente não pisa nesses palcos. Onde vão ser esses shows, Alexandre, por favor? São Paulo, no dia 18, vamos matar a saudade da galera de São Paulo, no Clube de Regatas Tietê, no dia 18, de agosto. 18 de agosto, Clube de Regatas Tietê, São Paulo. Dia 20 de agosto, Bar Opinião, em Porto Alegre. Esse lugar fantástico. Já estivemos lá as outras vezes e a gente sabe que é sempre muita alegria compartilhar isso. Uma coisa interessante para vocês, a gente vai tocar músicas inéditas, a gente está limando o nosso disco e vamos apresentar algumas coisas para vocês poderem curtir em primeira mão. Vamos apresentar as músicas novas. Tem várias músicas. Fala alguma, Alexandre. Oi do Mal e Remediado. É o nome de uma delas. Está sendo tocada nesse dia. Beijo seu, também. Beijo seu. Vampirinho. A gente está com vários nomes, não necessariamente... É, enfim. A gente vai tocar várias coisas novas para ver o que vocês acham. E aí, depois disso, a gente vai gravar o disco. Antes disso, a gente está fazendo as músicas. E deixa claro que esse momento é muito importante para a gente. É o momento de apresentar as músicas novas. É o momento que elas ainda não estão totalmente prontas. É o momento que a gente percebe o feedback de vocês. E isso influencia muito o nosso processo de composição, dos arranjos. Muitas coisas. Muitas músicas já mudaram. Muitas coisas. Depois que a gente tocou no show, sentiu que uma música funciona. A gente bota no estúdio e muda. Enfim, esse momento é muito importante para a gente. E a gente conta com a participação de vocês. A gente quer apresentar esse material para vocês. Vai ser bom. E lógico que vamos tocar também velhos e conhecidos. Vai ser a diversão total. É, é isso aí. Vamos, vamos. Vamos, por favor, cara. Vamos. A gente está meio assim. Olha essa cara de carente. Olha a cara do coração. Por favor. Por favor.